Música Sem jeito de arrumar as nossas vidas Vamos ao brigar, mas o pior de todos nossos erros No instante em que foi grande o desespero Deixar acontecer a despedida E então nos separamos E aí que começou o sofrimento Porque se for pesar o sentimento O amor guarda mais alto em nosso coração E na vida de um casal Há sempre altos e baixos pra viver São erros e acertos pra se compreender Pra se manter bem firme uma paixão Hoje é amor Entre nós não há desculpas até que Nosso amor é suficiente pra me ligar O desejo de esquecer o que se fez O amor de amor O abrigo é o tropeço e nada mais E a gente sempre aprende quando lutar Levantar e ir em frente outra vez Não há desculpas até que Deus Seu amor é suficiente pra mim Desejo esquecer o que se fez Ponte, amor Uma briga é outra vez, se nada mais E a gente sempre aprende quando lutar Levantar e ir de frente outra vez Levantar e ir de frente outra vez